Começando mais um vídeo no canal Casam230, eu sou a Malu, estamos no Diário da Mudança e hoje aqui pelo local, pelo que está atrás de mim, vocês já sabem, organização do guarda-roupa novo. Novo, antigo, mas novo sim, porque agora, ó, ele foi modificado a configuração, vocês estão vendo aqui, vou mostrar detalhes antes de organizar. A parte do marido, ele já organizou, então, aí deixei com ele, tá tudo certinho já e tem mudanças aqui, porque agora eu tenho um pouquinho mais de espaço, já que ele também tem espaço todo pra ele. Então, vamos ver como é que ficou esse guarda-roupa, pra depois a gente começar a organizar as minhas coisas. Bora, já deixa o seu like, se inscreve nesse canal, pra você não perder nenhum vídeo do Diário da Mudança, porque tem muito conteúdo saindo aí, mas feliz que você ainda não foi assistir. Bom, então, esse foi o resultado do guarda-roupa aqui no novo apartamento. Quem lembra que no antigo, no de baixo, ele era em L, ele aqui pegando um pouco da parede do banheiro, fazendo assim, eram quatro portas, ou seja, ele era basicamente até aqui. E agora, com a adaptação nova, né, nova adequação, ele ficou com cinco portas, e então teremos três portas pra Malu e duas portas pro maridão. Na verdade, já era assim, era, não, eram duas portas pra mim e uma porta, só que valia por dois pra ele. Mas agora ele tem bem mais espaço, mas eu vou mostrar aqui, começando pelo meu espaço, que é exatamente o mesmo que tinha lá do baixo, mas agora ele ficou na ponta. Então, ó, lá em cima vai continuar guardando, vou continuar guardando as coisas que eu menos uso, né, bolsas, necessários, organizadores, biquínis. Aqui, as roupas do cabide, e agora a novidade é que eu vou ficar com três gavetas. Marido vai sair da gaveta, porque agora ele organizou tudo do lado dele, então eu vou decidir se eu vou ficar com as quatro gavetas ou se eu vou deixar as três mesmo pra mim, e a última vai permanecer sendo roupa suja. Vou decidir de acordo com a necessidade, mas tô bem feliz. Então, aqui, ó, foi isso. Do lado de cá também permanece a mesma configuração, a tela em cima, ó, de nichos, né, o gaveteiro aqui do meio. Inclusive, ó, aqui tá tudo bagunçado, porque eu só fiz trazer e coloquei aqui, mas é dos acessórios, vou organizar também. Agora tem esses organizadores, vocês já viram em algum vídeo, né, porque eu não mostrei no último vídeo de organização, mas acho que de lá de baixo pra cá eu mostrei pra vocês, ainda falta comprar um. Aqui, vou mostrar por cima, né, porque são as coisas do meu marido, mas enfim, aqui ficou, ó, a organização dos itens dele, ó, até lá em cima. Então, agora tudo isso aqui é dele, né, camisas, enfim. Então, tá tudo bem visível. Antigamente a gente só conseguia ver direitinho até mais ou menos aqui, porque aqui era como se fosse um espaço falso pra dentro, então só dava pra guardar mala. Então, agora ele tem todo esse espaço pra camisa, né, tem camisa pra passar, então tá sobrando bastante espaço aqui pra ele guardar as coisinhas dele, aqui, roupa, enfim, as coisinhas dele. Então, é isso, ele já organizou. E como é o espaço dele, né, vamos focar no espaço da Maluzinha. Então, eu vou mostrar pra vocês agora, já tem bastante coisa aqui, ó, porque do que foi de cabide, eu trouxe nos próprios cabides, botei na caixa, vocês viram, pra facilitar meu trabalho. Então, eu já vou colocar aqui, começar por eles, vou por etapas, eu não sei se eu vou conseguir gravar tudo de uma vez, fazer tudo de uma vez, porque já tá tarde. Então, mas se não, eu continuo amanhã, então vamos começar por essa parte aqui, que é a mais necessitada, porque pra não amassar ainda mais as minhas roupas, que já estão há vários dias lá, porque esse foi o último cômodo pra organizar da casa que eu deixei, porque eu não tinha mais nem memória pra gravar. Mas agora vai sair, vamos começar por aqui. Vou botar vocês no meu tripé, e vamos conversando e organizando ao mesmo tempo. Vou começar passando só um paninho aqui. Ele tá limpo, mas, de qualquer forma, nessa parte principal, vou passar também nas gavetas. Vou tentar manter a mesma configuração do, e como era lá embaixo, né, os mais escuros para as pontas, né, os que eu uso menos, vou colocar com essa cor azul. Então, vamos lá. Tô aqui, aproveitei pra trocar a calça, porque aquela calça jeans tava me apertando muito, e pra ficar mexendo, levantando, eu não tava tão confortável. Então, acabei trocando. Já saiu a calça, e acho que vai sair mais coisa. Sabe aquela fase que a gente fica, tipo, ai, não aguento mais as minhas roupas, é essa fase que eu tô. Pena que a gente não pode sair desapegando e tudo, né, porque não dá pra comprar tudo do zero. Mas, eu tô precisando dar uma renovada no meu guarda-roupa. Quero fazer isso. Na medida que eu vou fazer, aparece uma outra urgência, né, como foi agora o caso da mudança. Então, todo o meu recurso, né, foi para a mudança. Então, vai esperar um pouquinho. Agora, como eu tenho o cabide sobrando, eu vou colocar uma calça em cada cabide, porque aí eu consigo ver melhor. E aí, já tô vendo mesmo que eu tenho muita parte de baixo, e acho que o que tá faltando é a parte de cima. Blusa, eu tô precisando de blusa pra usar com as calças e tudo. Eu tenho bastante. Ó, e saia também. Mais calça. Acho que essa saia vai sair. Já tirei ela algumas vezes, era da minha mãe, depois eu devolvi. Mas eu acho que ela vai sair, porque eu não tô usando. E não combina com as minhas roupas. Mais uma saia. Calças. Mais uma calça. Mais duas calças. Essa calça, eu amo. É igualzinha a branca que eu acabei de botar aqui, da Renner. Faz muito tempo que eu tenho ela, uns 3, 4 anos. Ela já tá ficando até meio desbotada. Meu marido disse que a calça é da capoeira, porque ela é bem folgada, né. É tipo wide leg, mas ela é apertada na cintura. Amo, amo. Usei muito na Lua de Mel, na viagem e tudo. A gente tá ficando velhinha, mas enquanto eu não encontro outra parecida, vai ficar. Uso muito, muito, muito ainda. Mais blusa. Aqui já foi. Já organizei também, ó, gaveta de roupa íntima, enfim, meias. Aqui, ó, caixa com roupa de academia. Essas blusas aqui, tem vestido... Tem muita coisa que eu guardava nessas colmeias, nesses nichos aqui do meio, da porta do meio. Mas agora eu vou tentar deixar tudo na gaveta. Vou tentar deixar essas roupas na segunda gaveta. Na terceira vai ficar agora a roupa de academia. E na última eu vou decidir se eu coloco, deixo pra roupa suja. Ou então, de repente, até pros meus sapatos. Porque eu não quero mais deixar no quarto de Alice. Não sei se vai ficar funcional. Vou vendo aqui, vocês vão vendo. Ó, saiu mais coisa. Né? Um short, blusa, saia, mais saia, calça. E vou também dar uma triagem de novo aqui. Eu fiz lá embaixo, mas vou fazer de novo. Porque eu tô achando que tem muita roupa aqui que eu não tô quase usando. Principalmente essas roupas básicas. Tem roupa até na etiqueta que eu ainda nem usei. Mas enfim, vou olhar aqui e mostro pra vocês se saiam mais alguma coisa. Tá? Tá? Obrigado. Depois eu quero comprar umas cominhas organizadoras, mas não aquelas que eu tenho aqui, porque elas amassam a roupa toda, porque elas são para roupa íntima. Então, eu nem vou botar de volta, porque essas blusas estavam todas amarrotadas, justamente porque elas estavam dentro dessa colmeia guardadas e eu acabei não usando. Então, agora vai ficar aqui assim. Por enquanto, eu não compro outras. Eu acho que assim vai dar super para eu ver as roupas que eu tenho. Primeira parte já foi. Eu quero deixar só essas blusinhas assim de tricôzinho. E nesses tons, aí eu vou sempre deixando combinando. Então, eu vou deixar aqui. Bom, aqui está ficando assim, ó. E eu decidi tirar essas duas blusas aqui do cabide, porque elas não amassam, embora tenha esse tecido. Então, eu vou dobrar aqui, porque eu uso pouco. Quero ver se é assim, eu consigo usar mais. E aqui elas vão ficar organizadinhas para eu ter mais espaço aqui e sobrar mais cabide. Então, eu vou dobrar e vou colocar aqui junto com essas. Ficaram os shorts que eu vou deixar lá nos nichos, porque aqui não ia caber, ia ficar muito apertado. E aqui vai sobrar espaço demais. Aqui está sem categoria, tem vestido ali. E agora eu vou ver aqui se vai sair mais alguma coisa de roupa de treino. Vamos ver aqui. E agora eu vou deixar aqui. E agora eu vou deixar aqui. Bom, estou fazendo aqui um teste para ver se eu gosto, mas estou gostando, viu? A gaveta é alta, então não vai bater, não vai engalhar na hora de abrir e fechar. De repente vai dar. Acho que aqui vai ficar uma visão legal dos meus sapatos melhor do que estava lá no quarto de Alice. Porque, né, o quarto é dela. Então, quero tirar o máximo de coisas lá do guarda-roupa dela, porque o guarda-roupa é dela. Então, vou ver, acho que isso aqui vai dar certo sim. Gostei. Vamos ver no dia a dia. Mas eu vou fazer um teste. Vou colocar tudo aqui, ver se dá. E aí agora vai ficar a minha sapateira. Aqui a gaveta da roupa suja foi promovida a sapateira. É a vida, né? E quem sabe numa próxima, onde eu guardo os sapatos, vai ter um lugar ainda melhor. De repente um closet. Mas por enquanto, aqui está ótimo para mim. Estou achando que o problema é mais fácil, viu? Não sei se vai dar tudo isso não. Mas vamos ver. Então, vamos lá. Bom, acho que vai ficar assim. Vou desapegar essa sandália aqui, que ela está... Não sei porque eu não desapeguei lá embaixo, mas não dá mais para usar. Eu gosto muito dela, mas... E não usei tanto assim. Mas descascou logo, é da Zara. E essa aqui, que é a minha sandália do meu casamento, mas eu não uso ela com frequência. Raramente tenho usado. Eu vou guardar ela nesse saquinho. E eu vou guardar ela lá em cima, porque eu não vou me desapegar, claro. Mas não tem necessidade, ela está aqui na gaveta dos sapatos. Então, vai lá para cima. Já que agora eu tenho espaço, eu vou guardar ela nos nichos. Bom, aqui nesse armário do meio, eu vou voltar com as bolsas que eram exatamente aqui que ele ficava em cima, embaixo dos acessórios. Então, vou começar com as bolsas que eu uso menos, que são essas bolsas de fecha, de saída. Mais para a noite. Essa aqui, ó. Está novíssima, que foi o desapego da minha mãe. Eu fui para lá recentemente. Quem acompanha no Instagram viu que eu trouxe bastante coisa, roupa, enfim. E essa bolsa aqui, ela acho que só usou uma vez. Não queria mais, então eu disse, ah, eu quero. Está aqui, já usei, inclusive. Essa aqui também é nova, que eu comprei. Da Riachuelo. Ela é linda. Gente, fazia muito tempo que eu queria uma bolsa assim. Dá para usar a crossbody, que é o formato que eu mais gosto de usar ela. Mas também dá para usar assim, ó. Nesse aqui de baixo, eu vou deixar a bolsa que eu estou usando no momento, que é essa. Porque aí eu só venho aqui e pego. E aqui eu vou deixar, gente, sério. Perguntaram até no Instagram, no YouTube também. Essa bolsa é da Shein. Saiu ou vai sair em algum vídeo aí de comprinhas minhas, né, pessoais e tudo. Aí eu mostro ela com detalhe, gente. Estou usando muito. Comprei na Shein já faz, acho que um mês por aí. Estou usando bastante essa prata. E foi com preço incrível. E foi com preço incrível. Mexi de novo Que eu deixei lá atrás vestidos Porque eu uso raramente Mas uso, então eu vou deixar tudo Aqui Agora eu vou colocar Isso aqui aqui embaixo Porque eu uso muito, então facilita Pensei até em colocar lá no banheiro Já que agora tem armário Mas como aqui vai sobrar espaço Lá eu vou deixar só os produtos De cabelo e tudo E estoque Então vai ficar aqui que eu acho que aqui dá certo Puxa bem, puxa aqui Porque lá no, aqui Antigamente ficava mais aqui em cima E aí então Complicava Dia seguinte, porque sim, não consegui Finalizar ontem Falta ó, essa parte aqui Todinha de cima E agora eu vou virar pra vocês Porque a parte de biquínis Enfim, coisas que eu uso menos Chapéu, coisas de praia Vamos organizar pra finalizar Que eu quero finalizar hoje Esse guarda-roupa Eu tava até falando no Instagram Se não me segue lá Corre lá pra seguir agora Que é Casando os 30 Underline Tava comentando com as meninas O quanto no começo da mudança Eu tava super empolgada Quero fazer tudo rápido O mais rápido possível Pra tentar organizar e finalizar Mas agora que eu já tô no final Aqui que falta isso Meu Deus, me dá uma preguiça Que acho que vocês me entendem, né? Quem mais passa por isso também Quando chega no finalzinho assim Tá, ai, não quero mais fazer Enfim, fica botando desculpa Mas tem que finalizar Vamos organizar Então vamos na massa Bom, aqui tem um pouco de tudo E eu vou ver Vou colocar tudo aqui em cima da cama Porque fica mais fácil de eu visualizar Tentei também, ó Trazer já nas colmeias Do jeito que tava lá Pra terminar de trabalho Olha o que tem aqui, gente Do Casando os 30 Muitos livros Bocinha do Casando os 30 Que dá pra entregar Inclusive, ó Chegou reposição Dos lapisinhos do Casando os 30 Pra vocês Sempre que eu vou pros eventos Eu entrego Mas vamos lá Vamos focar aqui Tem muita coisa Olha o que que eu achei aqui Nessa brincadeira Perdi meu fone de ouvido Não sei por onde anda Mas é a vida Vamos lá. 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 Eu pego aqui a sacola. Ah. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha o que eu achei na minha mãe. O meu quadro. Quero comprar uma moldura pra colocar. E ele tem as informações do filme. Tudo certinho do da tendência. Esse aqui é meu mood board que eu fiz lá no dia que eu fui fazer a consultoria com a Raíssa Menezes estilista. Nada faz vestidos de nuvem lindos. Tem vários aqui. Porque já caíra. Não sei onde é que eu vou procurar pra colar novamente. O mood board que eu fiz de repente de uma renovação de votos. Enfim, olhem só que coisa mais fofa Ai, eu amaria Casar assim, gente, olhem só Ou até mesmo um ensaio Que tal? Eu acho super chique e bem vintage Eu amei esse vestido aqui Queria super um vestido assim pra casar de novo Bom, agora foi com essas coisas que são as mais chatinhas Que são coisas aleatórias Ai, não são roupas Não são acessórias, mas são coisas Inúteis e mais úteis E aí, por exemplo, isso aqui São todas as minhas agendas e diários Da minha adolescência Que eu obviamente não vou me desfazer nunca Até onde eu puder, porque eu gosto de ler de vez em quando Enfim, são registros da minha história Tipo, gente, eu não sei se eu vou escrever mais Como eu escrevia na adolescência Então, tem a minha história aí Enfim, algumas coisas de conteúdo da época da faculdade Da pós-graduação Que eu gosto de dar uma gada de vez em quando Enfim Coisas aleatórias aqui Coisas de equipamento, fone e tal Aqui, ó São coisinhas que vai pra caixinha Do coração Porque são coisas da nossa história Então eu vou botar pra cá Essa foi a primeira foto que a gente fez Já no primeiro mês de namoro Não, foi no primeiro mês de namoro Não foi a primeira foto Mas foi a primeira foto No primeiro mês de namoro E essa flor também foi uma das primeiras Que ele me deu Que veio com o chocolatinho da Cacau Show Guarda tudo Mais uma triagem aqui, ó Separei os produtinhos que vai ficar no guarda-roupa Essa caixinha aqui eu deixei coisas aleatórias Que eu uso raramente Mas eu vou deixar fechadinha aqui, ó Que é coisa de costura Alguns estoques de cabelo Oxigenada, enfim Que não precisa ficar exposto Vou deixar guardadinho aqui Vai pro banheiro Que só é curativo A mostrinha, coisa de controle Pra espinha Enfim, essa necessidade eu vou deixar pronta também Aqui no guarda-roupa Que é coisas pra quando eu saio pra treinar fora E tudo passa no lugar pra tomar banho e tudo Então já pega prontinha Sabonete, escova, enfim Pouquinho de cada coisa Aqui é o que vai pro banheiro E eu vou organizar também Atrás Os produtos que eu uso Vai caber Então já pega prontinha Aqui nessa caixinha, deixei só coisas de fone, cabos, glides, tripé, que eu uso, mas não tanto, né, estoque aqui também. Como é que se chama na cidade de vocês isso aqui, hein? Eu chamo de T, se bem que isso aqui não tá em formato de T, né? Mas chama assim. Enfim, isso aqui, vou ver se vai caber aqui, espero que sim. Já deixou seu like? Espero que sim, ó, deixa o like agora, vai, se inscreve no canal se você tá chegando por esse vídeo, corre! Ufa, enfim, finalizei a organização, vou mostrar pra vocês agora como ficou, né? Aqui vocês já viram, tudo organizadinho por cor, exatamente como era lá embaixo, né? Não teve modificação, só saiu algumas roupas que foram pra gaveta. Então agora eu consigo ver tudo, cada um em um cabide, facilita muito. Lá em cima, nessa parte aqui de, na primeira prateleira, de baixo pra cima, ficaram os biquínis, bolsas de praia, necessaires. Lá em cima, aqui nessa caixa preta, tem sacolas, que eu uso pra, enfim, quando precisa. Além tem aqueles, os itens que tem um apelo sentimental, que eu não quero desapegar. Ali tem caixas de celular, enfim, coisas que a gente não pode desapegar também, caso um dia precise vender. Aqui, eu não sei, isso aqui eu não sei se eu vou tirar, porque eu não tô usando. É um extensor pra colocar em cima do computador impermeável. Aqui, ficou assim, isso aqui ainda vai mudar um pouquinho. Tem o organizador, livro que eu tô lendo. Na primeira gaveta tem roupa íntima, enfim, roupa de dormir, né? Tudo certinho, como já era. Aqui, ó, ficou a gaveta das blusas, blusas básicas, de dia a dia, tricôzinho. Separei também tudo por cor, né? O que deu pra fazer, mas eu acho que ficou bem bonitinho e dá pra super visualizar o que eu tenho. Aqui, ó, ficou roupa de treino, né? Blusas, calças, camisetas, tops. E aqui, não sei se vai ficar, porque eu já tô achando que vai ficar uma zona quando eu começar a usar no dia a dia pra bater os sapatos. Porque, enfim, muitos sapatos pra pouco espaço. Mas, vou deixar, fazer um teste, e aí, deixem nos comentários o que é que vocês acham dessa minha ideia, né? Se ela é uma ideia louca, se alguém já fez isso. Se não, e se não, me dá outra ideia pra eu fazer. Porque se não funcionar, é só tirar, sem problema nenhum. Mas, por enquanto, vai ficar assim, na última gaveta. Aqui, foi isso. Aqui, ó, começando de baixo pra cima. Aqui embaixo ficou itens de cabelo, que fica mais fácil pra eu puxar. Aqui tem shorts. Aqui, minha bolsa do dia. Nesse sé também, com produtinhos, caso precise tomar banho em algum lugar. Xuxinha de cabelo, batom. Bolsas, todas as minhas bolsas aqui. Acessórios, confesso que esqueci de organizar. Tá meio bagunçadinho. Mas aí, eu faço isso depois, não tem problema. Né? Acessórios, venho aqui e organizo rapidinho. Aqui ficou coisas de higiene, que não precisa ficar no banheiro, que eu uso aqui mesmo, né? Cabelo, coisa pro roxo, pra pentear, porque já tem pente no banheiro, escova no banheiro, enfim. Então, ficou meus produtinhos aqui, perfume e tal. Aqui, eu deixei a seção de itens de equipamentos de trabalho, né? Todos os meus tripés, milades e tudo. Tudo aqui nessa caixinha e aqui fora também, porque aí eu só venho aqui e pego. Bem mais fácil. Aqui nessa caixa preta, é só coisas de unha, que eu voltei a fazer. Então, fica aqui, eu pego na caixinha muito mais fácil. Aqui em cima ficou a caixinha da nossa história, né? Com itens da nossa história de Everton. E aquela caixinha ali ficou com itens assim, que tipo, uso menos, mas precisa produtinhos tipo amônia, enfim, coisa de costura. Lá em cima, opa, ficou os meus diários, livros, enfim, coisinhas que eu não uso tanto, né? Pode ficar lá em cima, fotografias e tal. Então, foi isso. Esse é o panorama geral aqui dessa parte. E é daqui mesmo, sublando, que tem chaleira, que eu vou finalizar esse vídeo pra vocês, gente. Nem me maquiei hoje. Mas, enfim, me perdoem, tá? Essa carinha aqui de cansada. Enfim, acho que agora eu finalizei tudo dessa casa. Falta muita coisa ainda, mas aqui vai ser aos poucos, né? A gente falta ainda comprar a nossa mesa nova. Enfim, tá pra chegar um outro item, que vocês vão ver em algum vídeo aqui pra nosso quarto. Tô muito animada, muito feliz, porque uma marca gigante notou o Casando aos 30. E isso é tudo por causa de vocês, tá? É aqui no quarto, então vocês vão ver em algum vídeo, de repente, até nesse mesmo. Eu coloco aqui, fazendo, colocando ele, montando ele certinho. Tô muito feliz. Deixem o like nesse vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa nova organização aqui no Guarda-Roupa Novo. E agora ele tem cinco portas, mais espaço pra gente, pra mim, pro meu marido. Tô bem feliz com essa mudança. Tudo que aconteceu assim foi rápido, mas foi provisão divina. E é isso. Tenha fé que boas novas vão acontecer na sua vida, assim como aconteceram na nossa. Quando a gente acha que vem um problema, aí... A gente acha que é problema, mas às vezes é a solução perfeita que a gente esperava e nem imaginava que ia ser tão rápido. Beijo. Vai pro Instagram, Casando, Chinatão, The Line, pra acompanhar tudo em tempo real. Eu não acredito que você não foi ainda. Vai, corre agora!